Mano, aonde é o José de Carvalho, um olho de uma maneira? Como é que meu papai já não colocou alguém com um olho em diante daquela onde? Que é? Que é que você? Que é espetacular! Que é que você é vinda? Que é carinho? Eu? Deixa eu ver. Que é de mim mesmo? Que é de mim mesmo? Mas pronto, por acaso, essa de mim eu não contei com nada. Minha me senti me lembrado. Aquele da beleza, entendeu? Tudo mais que o mano da costa tem tanta demoração. Mano, a gente é pardo aqui, tá? Não consegui beijos assim, os vagens, os vagens, os vagens, os vagens, os vagens... Também mesmo lançaram. Falei, chefeu uma manhã. Começa com beijão, não beijão, não beijão, depois a minha minha forma, você viu... Que eu não ia para tocar internacional, não ia para o bichinho internacional. Homem, um capulinho. Que eu tenho que tirar só e pedir casa de banho, não vai tomar banho. Eu falei, é muito fundamental um capulinho para assim. Tive na pundang, que eu estou a fazer também aqui, né? E na pundang, como eu, a mãe do capulinho espacial, para a cabeça, que a gente está aqui. Eu tenho que tirar só e pedir casa de banho. Sério? Eu tenho que tirar só e pedir casa de banho. Não é possível que ele tenha se misturado, que ele tenha banho, porque a gente está aqui e lá. E eu tenho que tirar lá e ir lá. Eu tenho que tirar só e pedir casa de banho. Eu tenho que tirar. Eu não consigo imaginar que eu não vou ficar a pundi. Por acaso, não é nada. Um vejo só para ver o próprio Jimbeni. Mas o Jimbeni, não é nada. Não é nada. Como você? Bom, e que bom de não jogar? Não tem que bater a julgatura dos parques. Para ver que é só para parte de ninguém. E tentar na parte do homem. Também gosto de queixa, manga, de várias minhas amigas. Na queixa sobre o mesmo assunto que passa aqui. Uma hora que está junto com o seu namorado. Uma hora de despedir, descalça. Depois que ela vai para brincar no microfone. De forma que ela está se sentindo. Está nada agradável. O higiene é sempre fundamental. Não tem que se dificultar. Para poder bater com o meu parceiro. Não tem que se dificultar sempre. Não tem que ser uma manga sem façanhas. Não. Essa é uma mulher que tem que usar. Não sei. Mas que de boca você está usando? Não sei. Não tem que bater na bolsa. Não tem que ser uma bolsa. Não tem que ser uma bolsa. Só um labelo. Espelho. Lápido. Não sei lá. Escova, empinhe. Sem cabelo. Mas a pessoa com a cabeça pequena. Não tem que usar. Não tem que usar na Ládio. Mas tem baixa internacional. Por causa internacional. Não tem polícia. Não passa mal. Higiene é fundamental. Muito fundamental. Mas a mille. Porque congratulate você o Banho. Eu îolarmente isso. endeavors a desfبيação. Depois a dia comer na lã. Dezioneção. Esوقiando você irá lheirando àő. É incómodo osamentos. Exatamente. Unho e jewelry depende do meu b nhưngê. Obrigado. Tu não é bom. Você 104 anos por億haltoso. É demais tempo. O barco é acostada. M Jeremy está feliz pelo mercado. É carnehá hoje. Mas o barco é bonito porque o barco é lindo. M boy está mindsado. Eu obtendo mais alto. O programa para aqui, que eu digo uma beleza, não é, cara? Eu não tenho mais higiene, e que beleza? Não, não vou mais preocupar não tenho higiene. Minha só está tendo higiene, hein? Certo, certo. É bom não se cuidar, não se cuidar. É bom não conseguir meus parceiros, nem me sentir. É tomar muito cuidado. É tomar muito cuidado, né, 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 né.